Agora nós vamos falar de saudade. Calma, você não tá em programa romântico, não. Era o sonho de consumo dos jovens da década de 70. E aos 45 anos, o Maverick. Quem lembra, hein? Carrão, hein? Pois é, mas até hoje tem muita gente que tem esse sonho de consumo, hein? Deixou muitas saudades. E você acompanha agora, no Bahia Motor. O Ford Maverick carro que foi o sonho de consumo dos jovens nos anos de 70, completou 45 anos de lançamento no Brasil. O cupê esportivo teve uma vida curta no mercado nacional, sendo produzido durante apenas 6 anos. Tempo suficiente para conquistar muitos fãs que até hoje admiram seu carisma e estilo arrojado. Inspirado no Mustang, o Maverick foi lançado em 1969, nos Estados Unidos, para concorrer com os carros europeus e japoneses. Ele tinha tamanho e preço menor comparado aos outros modelos da marca. E foi um sucesso imediato, com 579 mil unidades vendidas logo no primeiro ano. Nessa época, a Ford buscava um veículo para completar sua linha no Brasil e ocupar o espaço existente entre o Corsair, de entrada, e o topo de linha, o Galaxy. E o escolhido foi o Maverick. O esportivo com motor dianteiro e tração traseira foi apresentado ao público brasileiro no Salão do Automóvel de 1972 e chegou ao mercado no ano seguinte, produzido na fábrica de São Bernardo do Campo, em São Paulo. O Maverick era oferecido inicialmente na configuração cupê de duas portas, nas versões Super, Super Luxo e GT, com duas opções de motor. 3.0 de seis cilindros em linha, de 112 cavalos, e o V8, 5.0 de 197 cavalos. Ambos podiam vir equipado com câmbio manual de quatro marchas, com alavanca no assoalho, ou automático de três marchas, com comando na coluna de direção. A versão GT com motor V8 e câmbio manual tinha produção limitada e contribuiu para marcar a esportividade da linha. No mesmo ano, o carro ganhou mais uma opção com o lançamento do sedã de quatro portas. Até sair de linha em 1979, o Maverick somou 108.106 unidades vendidas no Brasil e continua a ser cultuado por fãs, clubes e colecionadores, principalmente na versão V8, que se tornou uma lenda entre os admiradores de carros antigos. Legenda Adriana Zanotto